Namorado Ah, tem ninguém que tá escutando, ninguém tá mais alto, não é? Felicidade Felicidade existe E não sei que eu consigo Por aí Minha senhora Minha senhora Quero ser seu namorado Minha senhora Quero ser seu namorado Minha senhora Quero ser seu chonado Minha senhora Quero ser seu namorado 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 Obrigado.